Você prestar atenção, você vai salvar esse vídeo e não vai esquecer esse conteúdo nunca mais. Você vai assistir esse vídeo 4, 5, 6 vezes, porque esse conteúdo é essencial para você que é trader. Quando você entender o que eu vou dizer aqui, você vai começar a ganhar muito mais dinheiro, tá? Presta atenção. Como aproveitar situações onde você tem um peso da camisa muito forte? Você tem um time que é muito, muito forte, é um hiper favorito, tá? Se comparado a outra equipe, como aproveitar esse tipo de situação e quando correr nesse tipo de situação? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, tudo bem? Inclusive é para responder uma pergunta que enviaram para mim durante o jogo do Brasil. Inclusive está rolando no jogo do Brasil, estamos agora 2 a 0 Brasil, 27 minutos e 50 segundos exatamente, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso. Antes, claro, eu já quero agradecer você pelos likes que vocês têm deixado no vídeo. A gente brinca aqui, pô, pessoal, deixa o like, é importante para a gente, tudo. E a galera tem deixado o like, tem curtido os vídeos, tem se inscrito no canal. E por isso estamos com mais de 52 mil pessoas nesse momento, no dia que eu gravo para você este vídeo aqui. Isso é sensacional, tá? Eu agradeço demais, demais. A comunidade está crescendo muito, muito graças a vocês, tá bom? Então, gratidão aí a todos vocês. Aproveita e continue deixando o like porque é muito importante para que o canal cresça. E se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda, tudo bem? Antes de falar sobre o peso da camisa, quero fazer um convite para você que na segunda-feira, dia 17, tá? Nós vamos voltar com as nossas lives às 5 da manhã lá no Instagram. Ricardo, como é que eu participo? Você só tem que estar inscrito no Instagram e às 5 horas da manhã pode abrir o seu Insta que você vai ver lá a marcaçãozinha que estaremos ao vivo. 5 horas da manhã, horário de Brasília. Tudo bem? Beleza? Aguardo você lá. E aqui na descrição do vídeo você tem também, além aqui do link para você nos seguir no Instagram, você tem o link do nosso Telegram, tá? Onde eu coloco vários conteúdos lá totalmente gratuitos. Beleza? Bora lá então, vamos falar sobre isso. Vocês estão vendo que eu estou gravando direto da tela do computador, tá? Não tenho câmera, nada. Só liguei aqui o computador, estou usando a webcam do computador para gravar para você isso aqui bem rápido. Tudo bem? Vamos lá. Peso da camisa, jogo do Brasil, Brasil e Bolívia. Mandaram a pergunta para mim assim, Ricardo, a cotação do Brasil praticamente não subiu, né? Subiu muito pouco, até o final do primeiro tempo o jogo estava 0x0, o Brasil não marcou o gol, mas a cotação ficou praticamente estática, subiu uma merrequinha. Por que isso acontece? Isso acontece pelo peso da camisa. Quando você tem um time que é muito forte, se comparado ao outro, e aqui eu faço um parênteses, não é o time que é forte, ele é forte comparado ao outro time. Brasil e Bolívia. Comparado ao Brasil, a Bolívia, o Brasil é uma equipe muito forte. Se fosse o Brasil e a Argentina, não teria peso da camisa, tá? Presta atenção nisso. Tem gente que não presta atenção nesse tipo de coisa. Então, por que a cotação não sobe? Porque as pessoas que estão back ao Brasil, no caso, o Brasil só precisa de quantos gols para vencer? Um gol. O Brasil não precisa golear. O Brasil só precisa de um gol. E com um gol, com um gol apenas, o Brasil vence. Então, as pessoas que colocaram back vão segurar esse back durante muito tempo. Porque mesmo que o Brasil não marcou o gol no primeiro tempo, ele pode marcar no segundo. As pessoas não vão tirar essa grana. Tudo bem? E, além da galera que está colocando a grana no back, a galera não vai entrar no lei. Os operadores não vão ficar operando o lei Brasil. Por quê? Porque é, claramente, uma equipe muito mais forte do que a outra. E com um gol, o Brasil já vence o jogo. E o Brasil ainda jogando bem. Então, não vai entrar grana no lei. Então, duas situações aqui. Primeiro, situação para você tomar muito cuidado. Entrar lei a times hiper favoritos. E eu vou te explicar por quê. Não faz sentido você ficar dois... Você que é trader, tá? O Panther é outra coisa. Você que é trader. Para o trader, a variação que é importante, tá? E não a cotação somente. A cotação é uma referência para você. O preço é uma referência. O trader precifica o comportamento. E se aquele comportamento não condizer com aquele preço, ele sabe que vai ajustar. E é porque, no final das contas, é isso que importa para o trader. É o ajuste. Tudo bem? Então, para o Panther é uma outra história. Então, para você que é trader, não faz sentido você ficar exposto no mercado um minuto, dois minutos, se quer e não ganhar nada. Então, do que adianta você entrar num lei ou super favorito e a cotação não subir? Você vai ficar exposto muito tempo sem ganhar nada, tá? E isso é muito menos EV no longo prazo. Não faça isso, tá? Primeira coisa. Agora, quando é que você pode aproveitar esse tipo de situação? Vou dar um exemplo para você num jogo que foi da Europa League. No jogo do Chelsea. Não me lembro contra quem. Foi Chelsea. Não me lembro agora. E o Chelsea demorou. Era um time bem mais fraco, né? Se comparado ao Chelsea. As cotações do Chelsea jogando fora de casa estavam perto de 1,25. 1,25 e 1,30. E elas ficaram ali muito próximas até os 40, 37 minutos do jogo, que foi quando o Chelsea marcou o primeiro gol. E, se eu não me engano, esse gol do Chelsea foi de pênalti ainda. A cotação não subiu. Ela ficou estática. Ela ficou parada. Então, eu sempre digo para vocês aqui. Quando o mercado espera que um time jogue muito bem, e ele está jogando muito bem, você não consegue. Não faz sentido você entrar porque o mercado acertou. Só que, presta atenção no que eu vou dizer. Você que é trader, você que é trader, tem uma vantagem em relação ao Panther. O Panther não pode fazer. Entrar, pegar esse preço que o mercado acertou, senão ele perde dinheiro no longo prazo. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. Se você prestar atenção, você vai salvar esse vídeo. E não vai esquecer esse conteúdo nunca mais. Mas, você vai assistir esse vídeo 4, 5, 6 vezes. Porque esse conteúdo é essencial para você, que é trader. Quando você entender o que eu vou dizer aqui, você vai começar a ganhar muito mais dinheiro. Presta atenção. Quando você perceber que tem um time que é realmente super favorito. Está com uma cotação a 1,20, que seja 1,25, 1,30. E esse time realmente está jogando muito bem. E ele tem peso da camisa. Ou seja, a camisa dele comparada com o adversário é muito forte. As pessoas não vão entrar a lei a esse time, mesmo que ele demore um pouco mais para marcar. Por quê? Porque só precisa de um gol para ele vencer. Então, as pessoas vão deixar o back por muito tempo, se ele estiver jogando bem. Então, o que você vai fazer? Você pode meter o seu back. Essa é uma das poucas situações que você pode meter o seu back a favor desse time. E ficar exposto, talvez, ali 15 minutos, 20. Vai depender da força do peso da camisa desse time. E olha só o que vai acontecer. No lei, você se ferra por quê? Você entra no lei, a cotação não sobe e você não ganha nada. No back, por mais que a cotação, o preço esteja justo. Mas você vai entrar nesse back, vai ficar exposto nesse back e o time está jogando bem. Se ele marcar o gol, você lucra. Se ele não marcar o gol, você não perde nada, filhão. Você entende? Se ele não marcar o gol, você não perde nada. Então, por conta do peso da camisa, você vai entrar no back, vai ficar talvez 15, 20 minutos exposto. E a cotação não vai subir, você não vai perder nada ou quase nada. Um, dois ticks, no máximo, você vai perder. E se ele marcar o gol, você lucra. E aí, cara, e se ele tomar o gol? Cara, tomar o gol é um risco que você vai ter sempre, tá? Agora, o time está jogando muito bem, está massacrando o outro. Ele está realmente jogando como um time super favorito. Você consegue ficar exposto em um período pequeno, tá? Por conta do peso da camisa desses times, tá? Existe um princípio muito importante aí por trás que você pode aplicar em uma porrada de outros jogos. Inclusive, é um dos princípios principais que eu utilizo no meu trade, tá? Tem quatro princípios que garantem a sua lucratividade. Quatro. E tem um princípio que está aí por trás que é um deles, tá? A gente ensina aqui para a galera que estuda com a gente. Se você quiser estudar com a gente, inclusive, eu sempre deixo aqui embaixo os links, tá? Os links dos nossos treinamentos, do nosso treinamento básico e do nosso treinamento profissional. Tudo bem? Mas, enfim, eu queria só deixar essa dica com vocês aqui. E prestem atenção em jogos onde você tem um peso da camisa de um time muito, né? Um time muito mais forte, uma camisa muito forte se comparado a outros times. Tudo bem? Presta atenção nisso que você pode extrair valor do mercado e ganhar dinheiro, às vezes assim, ó, de graça. Com seu risco quase zero. Nunca é zero, mas com risco quase zero. Tudo bem? Espero que você tenha compreendido a dica, tá? Se você não compreendeu, ouça novamente, comece a anotar e deixe as suas perguntas aqui embaixo, tá? E comente aqui embaixo o que é que você achou desse conteúdo, tá? Curtiu? Foi relevante? Você teve insights com esse conteúdo? Comenta aqui embaixo, é muito importante para a gente. E deixa o like caso você não tenha deixado ainda. Beleza? Tranquilo? É isso. Um abraço para você. Fica com Deus. Fica com Deus.